É verdade, acho que é uma boa partida. O começo, a equipe dele, como eu falei, tem qualidade técnica, mas o problema é a gente defensivamente bem postada, caprichar um pouquinho, principalmente na hora que a gente tinha a bola. Foi dessa forma, a gente facilitou dentro do campo, resultado expressivo, importante, matematicamente a gente não garante classificação, mas hoje demos mais um passo importante aí. E agora, a gente comemora hoje, mas a partir de manhã, a gente já começa a respirar esse clássico aí, que é mais um jogo decisivo. Vai chegar bem no clássico? Chegar bem, né? O objetivo é classificar em primeiro do grupo, então a gente tem que estar preparado, sabendo que é um grande jogo, um jogo difícil, e todo jogador gosta desse jogo. Então, se preparar aí para que a gente possa entrar no clássico aí e fazer um grande jogo. A morona de estado, a gente vê como camisa. Sim. Eu me memorei, até por respeito da necessidade. Feliz pelos três gols, feliz pela vitória, pelos três pontos. Possível que apareceu, e graças a Deus é isso aí. Agora, pensar no jogo de quarta-feira, que é outro jogo importante para nós na Copa do Nordeste. Na minha palavra, Everton, você não comemorou os três gols, fez três gols na sua terra natal. Você se lembra de ter feito três gols em uma partida, Everton? Não, não. Acho que em 2006, com o Ferroviário, eu fiz dois gols, lá no Barradão, com a vitória. Mas três gols é a primeira vez. Vai pedir música hoje, né? Com certeza. Sim, sim, o nosso grupo sempre foi forte. Foi montado para isso. Na hora que a gente puder descansar, um jogador ou outro, ter condições de entrar jogadores no mesmo nível, e a gente mostrou isso nesse jogo. Obrigado, Taio. Para chegar forte e ficar bem no Clássico Rei. Foi importante fazer gol antes do Clássico. Agora é descansar, porque quarta-feira é um jogo difícil. E agora a oportunidade está aparecendo, eu tenho que jogar bem para ter chance com o time titular. Para aí, uma oportunidade boa, até com o partidão. Eu fico feliz pela oportunidade do professor Chamusca, me deu a oportunidade de jogar. Agora eu já falei, eu vim para cá para jogar com o Fortaleza, para não jogar. Se tiver oportunidade, eu estou jogando Clássico, para estar feliz. O Cervas e uma boa partida. E aí nós conseguimos duas classificações, muito importante. Não podemos deixar chato para a última rodada. E hoje fizemos uma partida em que a equipe venceu, convenceu, jogou bem os 90 minutos. A gente tem 4 minórias, e o time tem poucos cartões, e ele vai chegar bem na semifinal? Sim, sim. Não podemos correr risco de, contra o Guarani, alguém tomar uma chance. Para a semifinal. Então, todo mundo ficou aí, quem tinha dois tomou. E aí, como você falou, também 4 vitórias aí, consequência excelente. E não tem como querer deixar cair. Tem que manter forte, sabendo que a responsabilidade aumenta a cada dia. Quando as vitórias vêm, o torcedor acaba se acostumando e tem sempre a vitória. E temos que continuar trabalhando a força para isso. Beleza. A gente foi colocado ali atrás, e a gente estava chegando quase toda hora de frente. A gente tentou ali fazer o máximo, mas felizmente não deu. É a questão da gente poder ver como é que ficou o saldo de gols aí, para a gente tentar ainda resolver alguma coisa no Brasil. Para tirar essa responsabilidade dos gols do Tel, né? Porque ele não vinha jogando, era o Milton, né? É, isso aí nós já tínhamos iniciado jogando, jogando, anteriormente contra o que já dá. Mas é, a gente está ali, tem que assumir as responsabilidades. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado.